Onde se deixa, deixa, deixa eu dizer Onde penso nessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tem um alvo a dizer E disse que falado passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alva como o freak falou É triste a minha busca da batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita, bolo Muito melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Eu tô dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião Amor que mata, reza, reza ou mata em vão E contou coisas como se fossem copos Ou realmente sou copos, todas aquelas coisas Deixa falar onde eu vou tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Então, deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Estadão, vou ouvir vocês Canta aí, canta aí rapaziada, segura Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Então vamo lá, vai, 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 vai Do que a paz eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar Ninguém aqui não tem pena de morte Mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem trinamento se mostra incompetente E o cidadão, por outro lado, se diz impotente Mas a impotência é uma escolha também De não assumir a própria responsabilidade Hein? Cê tem em mente Se é que tem algo em mente Que a bala vai acabar enconcheteando na gente Grandes planos, paparazzo demais O que vale é o que você tem E não o que você faz, celebridade Artista, diz daquilo, faz arte Lava a mão com o pilates Achando que já fez sua paga Deixa falar, eu continuo viajando Enquanto eu falo, falo, nego vai, vai Então, deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Deixa, 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 deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mar, desabafar Alô, alô, bateria, simbora Deixa, 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 deixa Eu vou dizer o que penso nessa vida Preciso de mar, desabafar Mas alô, não disse Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mar, desabafar Alô, 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 alô Aê!